É hora de cuidar de quem a gente ama Dar um tempo na rotina, ser consciente É hora de união, é a vida que chama Pra ficar tudo bem, só depende da gente Fique em casa, é pro nosso bem Ficando em casa, isso logo vai passar Fique em casa, vai ficar tudo bem Logo a gente vai poder se abraçar Uma campanha Saek Katanduva Fique em casa